Olá amigos do canal Pato e Defesa, sejam todos muito bem-vindos, uma boa tarde aqui de quarta-feira, venho trazer uma notícia pra você, hoje é dia 30 de dezembro, já tá chegando no final aí esse ano de 2020, mas eu venho trazer uma atualização pra você, é o que tá lá na capa que você assistiu, que você viu antes de chegar aqui, pois eu já vim trazer o material mais vasto a respeito dessa informação. Então hoje a novidade é que o senador McConnell, ele resolveu aceitar, ele é o líder dos republicanos no Senado, e ele resolveu aceitar ali a proposta do presidente atual lá dos Estados Unidos, que fala sobre aquela questão do auxílio aos americanos, né, à população americana. Isso é muito importante porque essa proposição ela foi feita ali às vésperas ali do Natal, eram mais de 5 mil páginas e tinha algumas pegadinhas. Basicamente eu expliquei isso num vídeo anterior, vou deixar no card pra você entender, esse vídeo vai ser rápido aqui porque a notícia é muito boa, né, O senador McConnell, ele vinha ali trabalhando contra, vamos dizer assim, o avanço do governo atual no Senado para que aquela situação que vai ocorrer lá no dia 6, que eu já expliquei aqui, é muito importante onde serão conhecidos ali os resultados oficiais do que ocorreu no dia 14, né, aquele processo lá onde o pessoal foi e depositou efetivamente as cédulas oficiais, né, e esse resultado será conhecido aí no dia 6 de janeiro. E lá existe a possibilidade, está lá previsto na Constituição americana, de que o atual VP lá, que é o Mike Pence, pode aceitar ali uma obstrução por parte da Câmara e do Senado, precisa de um indivíduo de cada uma das casas para que haja ali um recesso e eles vão discutir o assunto e existe ali algumas possibilidades muito interessantes que eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, inclusive que podem virar o jogo ali, podem mudar tudo, né, com relação àquilo que vem sendo proferido pela mídia mainstream. Mas o fato aqui, nesse vídeo, é pra gente dizer que o senador atual, que é o líder lá, que é o líder da maioria no Senado, cabe a ele, inclusive, aceitar essas proposições, ele mudou de ideia ali, visto que o presidente atual fez uma proposição onde ele aumenta o auxílio que havia sido proposto anteriormente, de 600 dólares para 2 mil dólares por adulto americano, né, isso vai elevar, por exemplo, numa família ali de quatro pessoas, pode elevar a mais de 5.200 dólares ou até mesmo até 8 mil dólares, o que vai representar um grande impacto na economia. A proposta inicial, o projeto inicial previa ali um adicional no orçamento dos Estados Unidos a cerca de 900 bilhões de dólares, é uma quantia monumental, é metade praticamente do PIB brasileiro, se nós fôssemos pensar dessa forma, numa única proposta. Mas a volta que o presidente, o nosso amigo Lourão lá em cima, lá do norte, aquele que a gente espera, inclusive, que se reeleja, fez é de que essa proposta seja, inclusive, aumentada para 2.3 trilhões de dólares. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, é muito importante que você veja. A princípio, as pessoas acharam que sequer isso seria discutido, então já ultrapassa a primeira barreira, pois esse senador era o mesmo senador que vinha dissuadindo os outros senadores de aceitarem a questão da obstrução lá no dia 6. O que consta nessa proposta? Além de você aumentar, e é necessário nesse momento, as famílias estão afetadas lá nos Estados Unidos por essa questão de saúde pública, como o próprio governo é quem impede as pessoas de terem as suas atividades, os seus empreendimentos funcionando e o seu trabalho, é normal que o Estado, já que ele está impedindo isso, é uma questão estadual, na verdade não é uma questão federal, mas afeta boa parte da população lá dos americanos, né? E já que o próprio Estado é que atrapalha essas pessoas de irem buscar o seu sustento, que ele faça ali um benefício temporário, é bom dizer isso, até porque as pessoas começam a ter problema com despejos e tudo mais, a fome já começa a bater a porta de algumas famílias lá, a coisa pode ficar séria. E ao fazer isso, você está injetando dinheiro na própria economia, não é a melhor maneira, vai com outro nível mercado, mas você precisa dessa assistência na hora, em virtude daquilo que já aconteceu no passado, isso ninguém vai mudar mais. Porém, existia uma pegadinha lá na primeira etapa, lá naquele processo inicial, onde parte desses valores iam para nações estrangeiras, inclusive para mais diversos objetivos, desde construção de muros, até situações assim em outros países que não pedem a urgência do processo atual de saúde pública, onde o governo deve se voltar para resolver o problema da sua própria população, pelo menos inicialmente, depois parte-se para ajuda mútua. Mas esse processo avança e os pedidos, as condições, o presidente lançou mão ali de uma legislação de 1974 que cria condicionantes para que ele assinasse esse projeto e ele já assinou e colocou três condições especiais. A primeira é justamente que o valor aumentasse para a população americana, esse é o primeiro ponto, um ponto positivo. O segundo ponto é que fosse analisado pelo Congresso a questão da proposta 230, se não me engano é esse o número da proposta, que trata ali de uma blindagem que existe para as empresas de mídia, as empresas de tecnologia, no que diz respeito à mediação de conteúdo. Eu já fiz um vídeo aqui explicando isso, para que as plataformas se comportem da maneira que elas deveriam se comportar como meios entre os cidadãos de poderem estarem conversando nas redes sociais e não atuassem mais como editores, que é uma atribuição para a mídia mainstream, normal, para a mídia convencional, que possui editorial, portanto pode ser passível de ser acionada e caso ultrapasse os limites da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Então, isso é uma medida que afeta diretamente as empresas. Eu tenho opiniões um pouco difíceis de serem colocadas em poucos minutos aqui, eu vou deixar para um segundo momento com relação a essa medida, mas a intenção do presidente é correta nesse sentido. E a terceira situação é que o Senado, a Câmara dos Representantes, que seria equivalente à Câmara dos Deputados, você já tem dezenas de parlamentares que querem participar do processo de obstrução e discussão posterior que se sucede à obstrução. E agora existe, com esse apoio, com essa recepção do líder do Senado, e portanto o líder da maioria, já que a maioria do Senado americano é republicano, existe a possibilidade de que o Senado também aceite. Lembrando que, sem um componente de cada uma das casas, não será possível o processo de obstrução e sequente discussão do tema. A gente já falou aqui do tema, e isso pode realmente ter uma grande mudança no jogo. Pessoal, só para título aqui de esclarecimento, nós estamos falando de uma quantia de 2,3 trilhões de dólares, é o equivalente ao PIB de um país de primeiro mundo, inclusive, acima do que é o PIB brasileiro anual, então é muito dinheiro que está em jogo, e isso aí está sendo colocado ali como uma espécie de, vamos dizer assim, alerta, uma espécie de sinalização para que a coisa venha para a luz. Ou seja, é uma grande cartada, é uma grande, vamos dizer, manobra ali por parte do presidente para que efetivamente a coisa seja resolvida dentro do legislativo e beneficiando, inclusive, o povo americano. Eu sei que muitas pessoas aqui não vão concordar, existe uma componente de assistencialismo, eu sou totalmente contra o assistencialismo, eu acredito que o livre mercado deve prevalecer, mas diante da situação muito pior que pode ocorrer, caso essas barreiras não sejam ultrapassadas, parece que vale a pena esse tipo de posicionamento de peças nessa altura da situação. inclusive porque isso evitaria inclusive o passo seguinte onde o presidente poderia utilizar ferramentas do executivo, poderes constitucionais que ele detém, inclusive por ordens executivas, para que houvesse algum tipo de interferência no processo. Lembrando que o resultado oficial final a gente vai conhecer inicialmente agora no dia 6 de janeiro, lá do pleito americano, e definitivamente conforme manda a Constituição americana no dia 20 de janeiro ao meio-dia, que é o limite que a Constituição americana impõe ali para que seja conhecido de forma oficial o líder da nação que vai comandar o país pelos próximos quatro anos. Nós ficamos na torcida e na expectativa aqui, temos interesse como brasileiros de que haja uma continuidade da gestão atual, visto que foi um governo nos últimos quatro anos que efetivamente reconhece a soberania das nações diferente do candidato que é apontado principalmente pela mídia mainstream para a condução para a frente, que inclusive já relativizou a nossa soberania, principalmente sobre a nossa questão da Amazônia. Eu já explico isso em outros vídeos aqui, nada de pessoal, nada de interferência com relação àquele país, até porque não temos nem essa capacidade, mas sim como parceiros que somos há anos e que efetivamente tem sido uma boa parceria para o nosso país na atualidade. A gente tem que ter alguns cuidados com a fala aqui, eu agradeço a todos que acompanharam aqui, era uma notícia que nós estávamos esperando, visto que nós fizemos o vídeo da primeira etapa, e agora sai esse, vamos dizer, acolhimento dessa proposta no Senado para ser apreciada pelos demais. Isso não garante absolutamente que ela será efetivamente aprovada, mas dado o montante, o quanto isso representa para os congressistas americanos, acredito que haverá uma grande inclinação para que se aceite tudo. Lembrando que o presidente só fez isso, pois existe esse dispositivo constitucional de ele ter assinado a proposição mediante essas três condições ali, e uma delas, que é a mais importante no meu ponto de vista, além, é óbvio, de beneficiar a população americana, será a de que seja avaliada ali a questão das obstruções na Câmara e no Senado no dia 6 pelo Congresso americano. Eu vou deixando vocês por aqui, eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Compartilha muito, pessoal. É um assunto um pouco delicado e a gente precisa que você que gosta, que gostaria sempre de estar recebendo mais informações a respeito desse tema, que você compartilhasse lá nos seus grupos, das suas redes sociais, enfim, para que mais pessoas tivessem essa informação. Lembrando que o canal Pato e Defesa tem vídeos e lives todos os dias aqui no canal, inclusive nos vemos mais tarde na nossa live diária aqui, e já, inclusive, convido você. Mas antes, não se esquece de curtir e compartilhar, se inscreva no canal, dá o seu like e chama todo mundo. Esse é o canal Pato e Defesa, especializados em assuntos geopolítica, estratégia e assuntos militares. Esse aqui é o seu amigo Moisés, eu trabalho há 28 anos com assuntos de geopolítica, estratégia e equipamentos militares, tendo, inclusive, representado interesses do Brasil, dentro do Brasil e no exterior, para o setor da indústria de defesa militar. E com muito orgulho sempre e com muita satisfação, ainda estou aí em diversas searas para esse tipo de diálogo entre o Brasil e outros países. Inclusive entre o Brasil e os Estados Unidos, Brasil-Rússia, Brasil-Suécia e muitas outras nações. E todo dia trago um pouquinho dessa experiência acumulada ao longo dessas três décadas para poder trazer os temas sensíveis, fazendo uma análise, que é a minha opinião sobre os temas, para que você possa formar a sua própria opinião. Esse é o canal Pato e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica e estratégia e assuntos militares. Eu sou Moisés, Deus abençoe a todos e fui! Pato e Defesa,